Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem diferentão, mas é um vídeo que eu já tinha comentado com vocês aqui no canal, se vocês iam gostar, se vocês iam querer. E vocês me disseram que sim, então hoje eu tô aqui pra fazê-lo e eu vou começar. E o que que é esse vídeo, Julia? Parece um mistério, na verdade você já leu aí, né, no título do vídeo, mas tudo bem. Então, material escolar é uma coisa que a gente acumula a vida inteirinha. Eu não sei vocês, mas eu acumulo, eu tenho material escolar desde que eu era criança, que fica tudo misturado numa gaveta, em estojos, em caixas, tipo pelo meu quarto, assim, e fica bem ruim de encontrar. Todo ano eu tento organizar a coisa, mas sempre ficam coisas que às vezes eu não quero mais, ou que estão ali só porque ainda tem tinta, mas na verdade eu nem vou usar. Então hoje eu resolvi fazer a limpa geral nesses materiais escolares. Eu vou pegar tudo que tem na minha gaveta misteriosa, que é essa daqui, que tem muitas coisas de material. Aqui só tem lápis, caneta, borracha, coisa de material escolar e artesanato. E tem mais uma caixa lá no meu closet, cheia de coisas. Então hoje eu vou pegar tudo e eu vou fazer tipo um Santa Ajuda pra quem aí assiste no GNT. Eu vou ser obrigada a fazer isso porque eu não tenho mais condições. E como é que vai funcionar? Então eu vou ter igualzinha Santa Ajuda, eu vou ter três caixas. Uma pras coisas que eu vou ficar, uma pras coisas que eu vou jogar fora, e uma pras coisas que ainda são utilizáveis, mas que eu não quero mais. E daí essas coisas eu vou dar pra minha mãe e ela vai decidir o que vai ser feito. Bom, então, vamos pegar. Eu vou tirar tudo da gaveta, vou botar tudo no chão, vou tirar tudo da água, pegar a caixa, vou botar tudo no chão e vocês vão comer, beleza? Vamos lá então? Bom, gente, então vamos começar. Daí vocês não estão conseguindo ver tudo que tem aqui, tipo, pra lá. Tem mais um tanto de coisa e nessa caixa tem mais outro tanto de coisa. Olha, ó, ó, tô falando. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer pra organizar isso daqui é pegar um caderninho, no caso eu vou usar esse daqui, que faz parte da organização do rolo aqui todo, e eu vou usar ele pra testar as canetas. Então eu vou lá na última página aqui, ó, e eu vou usar ele pra testar todas as canetas. Sim, eu vou testar absolutamente todas as canetas. E os lápis, os que eu ficar, eu já vou deixar tudo apontadinho. Bom, e eu também separei duas coisas. Aqui vai o lixo e aqui vai o que vai ficar guardado. Então eu já vou descartando aqui as coisas que eu não quero mais. Tentas sem tampa, por exemplo, eu não vou mais ficar com elas, eu vou tirar elas daqui, porque não adianta. Eu acabo não usando, eu não carrego, porque eu fico com muito medo de sujar as minhas coisas. Coisinhas tipo isso, que é tipo um estojinho, eu também vou deixar separado e vou... Eu vou deixar coisinhas depois, que com certeza vão ficar coisinhas soltas pra serem guardadas, então eu já vou deixar separado. Outra coisa que fica sempre misturada nesses meus materiais são ferramentas, pequenas ferramentas. Por exemplo, essa trena e esse alicate de pontinhas finas. Eu sempre tento juntar todas elas no mesmo negócio, mas até o momento eu não tinha um lugar específico. Mas agora que eu tô separando melhor, que eu tô separando num espaço grande, eu já consigo imaginar de colocar as minhas ferramentas todas nesse estojinho aqui, por exemplo, que tá sobrando. Agora eu vou começar a abrir os estojos e ver o que tem dentro. As coisas que tem dentro desses estojos são de organizações anteriores, mas de um ano pra outro muita coisa seca, muita caneta para de funcionar. Então eu sempre gosto de abrir e olhar, ou às vezes quando vem criança na minha casa, a minha mãe sempre pega essas coisas e dá para as crianças pintarem e tudo mais. Então sempre acaba bagunçando bastante. Sabe o que eu tô achando? Esse penal, ele tinha canetas históricas, vamos dizer. Que eram canetas que eu usei no meu vestibular, mas que ainda estavam funcionando. Mas agora a maioria delas nem funciona mais. Eu também já nem sei reconhecer essas canetas direito. Então também não estou mais tão apegadas a elas. Gente, só tralha aqui dentro também. Vamos lá. Enfim, vou contar duas. Quebrado. Tampa de caneta. Lixo. Capinha de borracha. Solta. Lixo. Grafite. Aqui é só canetinha. Eu já testei essas canetinhas recentemente. Aqui tem mais uns marcadores. Alguns marca-textos. Os marca-textos eu vou tirar. Eu não vou deixar aqui não. Tá. Ok. Eu vou olhar tudo. Deixa eu mostrar pra vocês como estamos até agora. Coloquei aqui as canetinhas com a ponta mais fina. Tirei algumas de cor repetida. E aqui as com a pontinha mais grossa. E os marcadores permanentes. Estão tudo juntinho aqui nesse estojo. Agora vamos continuar. Meu Deus. Sabe o que tem aqui dentro? Gabarito de prova. Meu, vou jogar tudo fora. Agora este daqui. Eu sei que eu não vou tirar a coisa de dentro. Mas eu tenho muita coisa pra fazer nele. Que são os lápis de cor. Nossa. Tem muito lápis de cor aqui dentro. Tem uma estabilha perdida. Nós já vamos chegar lá. Nossa. Tem mais coisa que não deveriam estar aqui. Provavelmente crianças mexeram. Então vamos ajeitar. E ajeitar isso aqui. E apontar todos os lápis. Então eu vou separar. Vou tirar os que eu não quero. Os que são muito pequenos. Eu também já vou tirar. E vou apontar todos eles. E guardar aqui dentro de volta. Vamos lá então. E aqui embaixo. Temos os lápis de escrever. Eu também já vou fazer uma limpa. Bom. E depois que eu terminei de apontar todos os lápis. Eu guardo eles todos. Todos no mesmo estojo. Com a ponta virada assim. Todos pro mesmo lado. E aproveito e coloco um apontador junto com os lápis. Pra caso eu precise. Muita gente acha engraçado que eu já deixo os lápis apontados. Mas vocês não conseguem imaginar o quanto isso facilita. Muita coisa. Porque você chega. Você já tá com o lápis apontado. Já tá com o apontador. É só pegar o lápis e pintar o que você precisa. Ou quando crianças vêm na sua casa. Já tá tudo apontadinho. Daí não tem. Ai Júlia. O apontador. Não sei o que. Já fica tudo prontinho pra ser usado. Fica muito mais prático. Ok. Feito essa parte dos lápis. Já vamos deixar aqui separadinho. Pra deixar tudo bonitinho. Aqui e aqui. Agora eu quero separar algumas outras coisas. Por exemplo. Esses meus kits que eu tenho. Esse aqui de lápis de cor metálico. Esse aqui de cera. Tem esse aqui que é de lápis de cor aquarela. E tem mais um aqui que tá bem longe de mim. Que é de... São tipo giz. Mas eles são pastéis. E você pode transformar eles em... Em tinta. A óleo. Eles são bem especiais. Bem diferentões. Essa caixa aqui também vou guardar. Porque elas são folhas de... É... Aquelas folhas mais grossinhas. 180 gramas. Tipo papel cartão assim. Papel carta. 180 gramas. Eu gosto de deixar aqui dentro. Pra não amassar. E eu uso muito pra várias coisas da faculdade. Principalmente da liga. Bom. Aqui. É uma coisa que eu vou ter que ver com as coisas que estão aqui. Aqui dentro. O que que tem aqui? Eu tenho mais pedrinhas colantes. E tenho folhas coloridas. De muitas cores. Como vocês podem ver. De muitas cores. Muitas cores. E eu sei que aqui dentro eu tenho mais folhas coloridas. Então eu tenho que organizar isso. Ok. Continuando aqui. Então. Vamos começar a mexer nessa caixa aqui agora. Bom. As coisas muito grandes vão ter que continuar aqui. Que são as coisas... Que estão... Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui são adesivos. Então eu vou botar aqui também. Aqui uma folhinha colorida. Então ela vai aqui junto com as folhas coloridas. Ai, olha só. De Feliz Natal. Gente, eu vou deixar isso aqui separado. Vou usar. Ok. Agora as lantejolas eu quero botar tudo junto. Lantejola, glitter. Eu quero botar tudo junto. Tem coisa nesse saquinho aqui, ó. De papelão. Eu já vou botar. Tudo aqui nesse saquinho transparente. Tem... Aqui vocês devem estar se perguntando. O que que é? Esses são os meus dois estouros que eu levo pra aula. Mas eles estão saturadíssimos. Tá super na hora de fazer um limpa. Então eu vou fazer. E vai ser agora. Jesus Christ. Vamos lá. Eu vou separar primeiro por categoria. Sim, eu vou fazer isso. E daí depois eu vou vendo o que eu vou jogar fora. O que vai ficar. E o que vai pros estojos de guardar na gaveta. Vamos lá. Então primeiro eu vou separar os termos. Primeiro eu vou pegar os macacos. Todos. Todos, todos, todos. Pelo que é marca-texto. E essas aqui, ó. Isso é uma coisa que eu já fiz da última vez. Toda vez que eu compro um marca-texto novo. Que seja da mesma cor. Porque eu percebi que o antigo tava falhando. Eu coloco alguma marcação no antigo. No caso, nesses aqui. Eu usei uma washi tape. De donut ou pizza. Coisa de cenário. Então eu coloquei washi tapes aqui neles. E eu sei que esses são os velhos. E que estão acabando. Então quando eu ia usar. Eu pegava esses pra resumos menores. Ou pra pequenas coisas, né. Pra eu não me irritar que tava acabando o marca-texto. E eu sei que são esses que estão acabando. Então são esses que eu vou testar. Os outros todos eu sei que estão funcionando muito bem. Porque eu não coloquei nenhum tipo de marcação neles. Os que começam a falhar. Eu sempre coloco algum tipo de marcação. Isso é uma organização minha. É uma questão pessoal. As minhas canetas dessas de ponta fina. Da Stadler. Stadler. Não sei como é que fala. Eu sei que todas elas estão boas. Porque eu quase não uso. Eu prefiro muito mais os Stadillos. A única coisa que eu tava usando mais é a cor preta. Porque eu acho ela fácil de encontrar. Mas não tô achando tão fácil assim agora. Ah, tá aqui. Essa preta eu já vou deixar separada. Agora eu vou testar Stadillo por Stadillo. Porque eu tenho essas Stadillos desde que eu era criança. Eu fui comprando, fui negando. E eu uso muito. Mais muito. E eu sei que tem algumas que estão com a ponta meio ruim já. De tanto que eu usei. Então eu vou testar todas elas. Pra ver quais vão ficar. E quais vão embora. O que vai ser bem triste, né? Bom, agora as coisas já estão quase todas organizadas. Faltam só mais essas duas sacolas. Essa lâmpada. Esse pauzinho que vai ficar junto com as réguas. E essa aqui. São tipo ferramentinhas também. E isso aqui, gente. Na verdade, eu queria achar um negócio melhor pra guardar eles. São aviamentos, no geral. Que eu compro pra customizar as coisas. Bom, agora eu tenho todos esses aviamentos pra organizar num lugar só. Eu quero ver se eu consigo botar ou neste saquinho. Ou neste transparente. Preferencialmente todos neste transparente. Então eu vou organizar tudo. Inclusive tudo aqui que já tá tudo enrolado em mim. Organizadas. Aqui nesse pacotinho eu coloquei as coisas que são vendidas em metro. E aqui as de aplicar em ferro. Tem pedrinha. Tem renda. Tem de tudo. E agora as coisas estão todas organizadinhas aqui. E é a hora de colocar tudo na gaveta. Então vem comigo. Bom, então vamos guardar tudo na gaveta, né? Vamos começar. Olha, a coisa abriu a gaveta. Podem ver que ela é uma gaveta bem grande. Eu já limpei ela aqui dentro. E eu vou começar colocando as coisas que são maiores. E que são mais sólidas. Por exemplo, as folhas. Os adesivos. Essas coisas desse tipo. Eu vou ficar me abaixando porque as coisas estão no chão. Eu não tive capacidade de levantar elas pra daí colocar aqui dentro. Bom, agora eu vou colocar os estojos que são os estojos especiais. Aqueles meus artigos de pintura. Porque eles são duros. Eles são de papelão ou de metal, tipo lata. Então eu vou colocar eles agora. Agora eu vou colocar todos os estojos. Que não são poucos, né? E agora o que eu tô fazendo é tentar encaixar todas as coisas de uma maneira que tudo fique visível. Bom, então agora eu vou mostrar a organização final da gaveta. Olha como ela ficou. Ficou bem organizado. Cada estojo ficou com o zíper pra cima. O que vai facilitar na hora que eu estiver procurando alguma coisa. Se eu não lembrar, por exemplo, aqui eu sei que agora eu sei que estão as colas. Mas depois, se eu esquecer... Ah, aqui estão as colas. Eu abro e fecho novamente. Aqui os lápis de cor. Esse aqui é o meu estojo da faculdade. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Que agora nas férias a gente usa bem menos. Aqui também, ó. Só apontador, grafite, borracha. Então fica tudo bem separadinho. Bem visível. Bem visível. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Algumas pequenas dicas de organização. Se você não quer deixar em estojos, você pode fazer divisórios na sua gaveta. Mas eu aconselho que você mantenha as coisas divididas e cada uma em seu devido lugar. Se não vira uma zona. Outra coisa que você pode usar são necessaires ou potes. Tem tampas também. Caixinhas. Várias maneiras de você colocar as coisas bem organizadas. E agora, gente, só pra vocês verem. Esse aqui é o lixo. Olha quanta coisa eu joguei fora. Então, era muito lixo que tinha ali dentro mesmo. Olha, tem canetas. Tem muito papel. Muita embalagem. E aqui as coisas que nós vamos doar. Então vai ter bastante coisa pra doação. Vai ter caneta, canetinha, marca-texto, folha. Vai ser bem útil pra quem receber. Com certeza. É isso. Aqueles marca-textos ali. Porque eles estão... Eles ainda estão funcionando. Mas eles estão com a tinta um pouco mais fraca. Então eu já comprei novos. E é isso, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Fazendo a limpa dos materiais escolares. E organizando eles. Isso vai ajudar muito agora por volta às aulas. Pra saber o que você tem. O que prestou. O que não prestou. O que você precisa comprar. E o que você não precisa comprar. De jeito nenhum. Esse armário será organizado em breve. Provavelmente também teremos vídeos sobre. Mas tudo vai depender de como vai acontecer as coisas. Porque existe uma grande possibilidade de eu reformar meu quarto. Então pode ser que isso aqui vá tudo embora. Por isso que eu ainda não organizei. Não gravei vídeo pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com essa limpa que eu fiz. E eu espero ter inspirado vocês. Eu vou fazer a limpa de vocês também. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, minha criança. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E de deixar um comentário aí. Me dizendo o que você achou. Se você quer mais vídeos assim. Organizando, limpando. Fazendo a limpeza. Tá? Então um beijo. Tchau. 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 Tchau.